Olá galera, tranquilidade? Olha, eu vim aqui na casa de um associado, né? Matão aqui, só o filé Ele indicou pra uma pessoa, a gente veio aqui também deixar um chip pra outra pessoa Aí, eu vou mostrar pra vocês um perrengue que a gente passou Primeira vez que a gente veio aqui foi à noite E, cara, no mapa, né? Era bem perto, velho Aí eu vou mostrar pra vocês o caminho que a gente percorreu E os perrengue que a gente passou aqui pra entregar esse chip na primeira vez Agora a gente já sabe onde é, bem ali assim, mais ou menos Mas eu vou mostrar a estrada pra vocês como é que foi É um ramal mais ou menos de 8, 10 km aí Olha só a parada, mano Vou mostrar aqui pra vocês Vou botar no meu bolso aqui e vocês vão acompanhar a gente A nossa volta pra casa, beleza? Já vai, já vai É, galera, eu boto aqui no meu bolso pra filmar Aí vocês vão acompanhando aí Ó, estradão, na manha Quando a gente veio a primeira vez, a gente errou o caminho A gente... Dobra aqui Eu já vinha, então eu já não me lembro mais ou menos onde é Os caminhos E é chão e pedra, viu? Chão e pedra Aí quando a gente veio a primeira vez A gente parou numa fazenda, velho A parada foi muito engraçada, porque era a noite Os bois atravessando nossa frente, andando junto com a gente Tava eu e a Deise A Deise, meu Deus, que lugar é esse? Falei, rapaz, o Google tá dando aqui Deve ser aqui, nem é Tá na metade do caminho ainda O Google tava dando rotas alternativas Mas é longe, é longe E era a noite, olha só a estrada, mano Aqui começou o quê? Tem nem 2% que a gente vai andar É chão, é chão É federal associado, né? Levando aí Conectividade Pra todo mundo, né? Essa nova associada Ela comprou um telefone rural E ela vai colocar um telefone rural Vai colocar o chip lá, né? Pra poder utilizar Porque Aqui não tem sinal Aqui, se não me engano, é Santa Bárbara Santa Bárbara Se eu não me engano Televides Ou é Santa Bárbara ou Santa Isabel pra cá? Não tô muito bem lembrado Mas isso aqui é um ramal É o Vinhada BR A gente entra no ramal E vem embora Aí aqui dobra, né? O ramal é esse dali, assim, ó Esse dali Aí quando a gente veio Que a gente ficou um tempão aqui Olhando porque Ali é tipo um Acho que um balneário ali, ó Vou mostrar ali pra vocês, ó Aí eu acho que é um balneário Não sei o que dia acha aquilo ali Ó, a Federal Sociedade vai ter um balneário desse Assim, aí no Pará Aqui no Pará É perto de Castanhal Vai ser inaugurado o balneário da Da Federal Associados Isso é um clube mesmo Todos os associados vão ser Vão ter a entrada, né? Passe livre Associado de proteção veicular Chip de internet Então vai ser bem bacana São balneários igual aquele que eu mostrei aí pra vocês Ó, o carrozinho Fazenda As fazendas Peraí que tem já dando pra vocês verem aí Acabou essa gravação A gente vai fazer mais vídeos pra vocês Fazendo entrega assim Longe, bacana Né? Pra Pessoas terem dificuldade de usar a internet aí, né? Então hoje a Federal Associados Seria o melhor plano Eita E é buraco, hein? Imagina isso aqui de noite, galera De noitão Uma buraqueirazinha aí, ó Mas é isso O que tem que ser É aventureira Tem uma fazenda também Do lado direito aqui Acho que não vai dar pra vocês verem Olha onde tá aquele carro branco lá Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó O carro branco ali, ó Tem uma fazenda Entrada fazenda aqui Lateral Lado direito Mais pra frente Tem uma fazenda grandona De noitão Um breu aqui Só a luz da moto, fi Pensa no peor Botar mais pra cá Aí É show, galera Não acontece caindo Bora embora Bora embora Tá fiz muita entrega Tem um ramal ali Lá perto de Benevide Ramal do Pupuassu Tem muito associado lá Da Federal A gente tem associado em todo o Brasil, né? Galera aí que Assiste nosso canal, né? Compartilha aí Dando todo o tempo Tá chegando novos associados Tem muito associado no interior Usa aí plano de 100 GB Plano de 200, 300 GB Ó, recentemente enviou um Um plano pro rapaz lá no interiorzão, senhor Interior do interior Ah, é muito difícil lá assinar Comprou antena também é a mesma coisa Aí Só licitou o plano de 300 GB Né? E agora vai utilizar a internet aí E agora vai utilizar a internet aí Da Federal Associados Vai ter 300 GB pra usar como quiser E se tu for colocar na ponta do lápis aí Hoje os planos mais em conta do Mercado aí, né? De planos de internet É o plano da Associação Federal Associado, né? Que basicamente Não é um plano, é um benefício, né? Você Pega um conjunto de benefícios ali Que é A internet Dependendo do plano de ligação Auxílio funeral Entende essa pulmão ocidental Olha a fazenda ali, galera Fazendão ali, ó Um tubo aí Bem aqui, já pega um sinalzinho, já, galera 3G 3G Arrastado, pega Tem uma antena ali Não sei se vocês conseguem ver aí Uma antena bem ali, ó Eita, é muita poeira, galera A moto tava limpinha Lá vem essa moto Ante ontem no Lava Jato Agora tá suja, hein? Passar uma água nela Vou poder ficar limpinha Ó, os boi Muito gado, muito gado Vou mostrar pra vocês É bem aqui perto Quando Quando a gente veio pra cá à noite, né? Aonde o GPS deu pra vocês verem A gente tá no meio desses boi Que eu mostrei pra vocês agora Não sei se vocês conseguiu ver Se conseguiu A gente tá no meio desse boi aí, velho É porque tava aberta aqui a porta E a gente entrou Ó A gente pegou aquela rua ali, ó Tá fechada, né? É uma fazenda particular Aí a gente foi embora, velho No 12 Chegou, mano Era boi passando pra todo lado A mulher A mulher ficou em apuro Meu Deus, é muito boi Que bom Pode atacar, gente Mas quando, rapaz? O boizinho só Só boizinho manso Gente boa Uma igreja aqui, ó Uma igreja aqui, ó Igrejinho Fica tal lugar A gente foi embora Mas é difícil tu achar, cara É complicado O cara não conhece, né? Agora não Segunda vez que eu vim Familiarizado Vai embora Só na manha Vocês já passaram algum perrengue, galera? Olha, lembrando que Quando eu vim, cara Isso era umas 7h30 da noite Cheguei aqui É umas 8h30 É por aí Lá de casa pra cá É mais ou menos 40 50 minutos É a noite já Olha só a estrada aí, velho Por que eu vim? Porque no mapas No Google Maps Ele engana muito a gente, cara Quando o cara vai dar uma olhada Pensa que é pertinho Mas não É longe, cara Olha o boi solto ali Espia Fugitivo Ah, fujão É o boi Aqui é uma fazenda meio que aberta É o boi É o boi Fugiu Estamos chegando Já na PR E agora é só Ir de volta Lá pra sede da Federal Estradinha móvel E já é a BR-316 Estradinha boa Olha só, galera Vou mostrar pra vocês Como ficou a moto aqui Amar só Olha Meu Deus do céu Olha Tudo suja Vou jogar uma água nela depois Então, galera Se vocês quiserem Um chip de internet também aí Tá Pra usar na sua Antena Zona rural É só chamar a gente Que a gente envia pelo correio Ou faz entrega Se você morar aqui em Belém do Pará Ou Redondezas Tá bom? É isso aí Valeu, galera Fui! Fui!